Pesteira do caralho! Pesteira do caralho! Caralho! Puta que pariu! Puta que pariu! Alto pra caralho! Puta que pariu! Caralho! Puta que pariu! Queimbra, queimbra! Puta que pariu! Puta que pariu! Alto, velho! Olha isso! Não acaba nunca essa porra! Para de subir, caralho! Americano filha da puta! Puta que pariu! Puta que pariu! Quase infartou! Caralho! Muito lindo! Caralho! Caralho! Estinha feita! Estamos novos! Cleite! Algo sãoancados! Seus eram os c elinsor, 9pm Obrigado.